Olá meus amores, e hoje eu vou te ensinar a fazer dois sabores de bala gourmet que é um arraso de gostoso. Bala gourmet de leite ninho e bala gourmet de Nutella. E se você pensa que acabou, não é não, ainda vou te mostrar duas sugestões diferentes de apresentação para você servir ou fazer e vender. Mas antes de começar a receita, eu quero te dar uma dica diferente, principalmente para você que usa óculos assim como eu. Vocês devem ter notado que eu estou de óculos novo e eu já estava precisando trocar as minhas lentes. Foi aí que a Lenscope entrou na minha vida para me ajudar. A Lenscope é uma ótica totalmente online, onde você pode trocar a lente dos seus óculos sem trabalho algum. E como eu não tenho tempo e gosto de praticidade, eu achei o máximo. E todo o processo é muito simples. Você entra no site da Lenscope, insere a sua receita e envia uma foto para medir a sua DNP. E olha só gente, no site está tudo bem explicadinho. Depois você manda a sua armação pelo correio e eles fazem a troca das suas lentes. E mais, se você mora na grande São Paulo ou em Campinas, a Lenscope vai buscar a sua armação na sua casa, troca as lentes e te devolve sem custo algum. E as lentes, elas são de policarbonato, que é um material bem leve e resistente. Tem tratamento anti-reflexo, anti-risco, proteção 100% V e tudo incluso no valor, sem pagar mais por isso. Como eu já estava querendo trocar a armação do meu óculos, eu procurei no site da Hatsu. E como elas são empresas parceiras, então o preço saiu bem acessível. Então valeu super a pena. E olha só gente, fica até o final do vídeo, porque tem um super presente da Lenscope para você que é seguidora aqui do Dica da Nata. Eu não perderia isso por nada! E agora vamos fazer a receita da bala gourmet de leite ninho. Em uma panela você vai colocar o leite condensado, O leite ninho A essência de baunilha E a glucosa de milho E misture tudo muito bem E leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Chegou nesse ponto de desgrudar do fundo da panela Você vai contar mais oito minutos e continue mexendo. Retire a panela do fogo E despeje sobre um prato e cubra com um plástico fio E deixe esfriando em temperatura ambiente, não precisa levar na geladeira. Para você modelar a bala, unte levemente com manteiga a sua mesa ou a bancada E faça bolinhos com doce. Para facilitar, gosto de untar as lâminas da tesoura, para que não fique grudando na hora de cortar as porções. Cortou todas as balas, vamos empanar no leite em pó para que forme uma camada em volta da bala e fique bem sequinha. Veja que ficam bem bonitas Agora vamos partir para a bala gourmet de Nutella Para isso você vai colocar em uma panela o leite condensado, o chocolate em pó, o leite em pó, a glucosa de milho e a Nutella. Misture bem E leve ao fogo baixo, mexendo sempre até chegar no ponto de desgrudar do fundo da panela Chegou nesse ponto, conte mais 8 minutos e continue mexendo E já ficou assim bem consistente Você pode retirar a panela do fogo Despeje em um prato e cubra com plástico filme para não formar uma película grossa por cima e deixe esfriar em temperatura ambiente Com o doce já bem frio, vamos fazer da mesma forma Faça rolinhos E corte as balas no tamanho que preferir Cortou todas as balas? Agora você vai empanar no açúcar refinado O açúcar vai ajudar a secar e deixar bem sequinhas as balas, fazendo com que elas não grudem uma na outra Agora vou te dar uma dica É uma ideia super legal Você vai usar as duas receitas e montar a bala recheada Aqui eu escolhi rechear com a minha bala de Nutella e depois envolver na bala de leite milho A combinação fica mais que perfeita Assim você, a partir de duas receitas, vai poder montar três apresentações diferentes de bala de Nutella A grande azul está refletindo em sua profunda A dia começou Você se torna a espécie de montagem Você se torna a espécie de montagem E eu vejo você brilhar em cada cor Reste sua cabeça em minhas mãos Você se torna a espécie de montagem Pra você que faz pra vender, você pode armazenar em saquinhos de salofane ou potinhos de plástico bem fechadinho e a validade é de 15 dias. E o rendimento é de cerca de 40 balas cada receita. Agora vem o presente pra quem acompanhou o vídeo até aqui. Nas compras da sua lente, a Lenscope vai dar de presente pra você que é seguidora aqui do Dica da Naka, R$30,00 de desconto. E é muito simples, no campo cupom você vai marcar Dica da Naka 2018, assim como está aqui. Tenho certeza que você, depois dessa experiência de compra totalmente online, vai ficar muito feliz e satisfeita assim como eu. Eu adoro fins felizes. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!